Cantando Que eu seguirei ao meu Dou a outra o carinho Que um dia lhe pertenceu Desejo-lhes felicidades Porque eu sou bem feliz Dou a outra o carinho Que um dia você não guia Cantando eu te conheci Cantando eu te amei Cantando eu te perdi Cantando eu te esquecerei Siga seu caminho Que eu seguirei ao meu Dou a outra o carinho Que um dia lhe pertenceu Desejo-lhes felicidades Porque eu sou bem feliz Dou a outra o carinho Que um dia você não guia Dou a outra o carinho Que um dia você não guia Dou a outra o carinho